Olá, hoje venho falar-te sobre a ansiedade durante a gravidez. Muitas mulheres vivenciam alguma forma de ansiedade durante a gravidez e a gravidez por si só pode gerar ansiedade, porque traz consigo imensas transformações físicas e emocionais, podendo também trazer novos desafios na tua vida, no teu relacionamento e na tua família. O stress excessivo, combinado com sentimentos de pressão constante no trabalho, na família, preocupação constante, receio do parto e da maternidade, sentimentos de pânico, podem tornar-se um catalisador da tua ansiedade e a gravidez pode tornar-se muito difícil de lidar, se for esse o teu caso. Definitivamente há uma diferença entre estar preocupada e ser consumida pela nossa preocupação. Todos nós nos preocupamos com alguma coisa e é natural, é normal, é humano e pelo lado positivo também mantém a mãe e o bebê afastados de situações perigosas. Muitas mulheres durante a gravidez sentem que estão a amplificar as suas preocupações e a maioria das mulheres preocupam-se em serem boas mães, se os seus bebés serão saudáveis, outras poderão preocupar-se com as alterações nos seus relacionamentos, como é que os irmãos vão reagir a um novo bebê, na família ou até mesmo como será a sua vida financeira. E tudo isso é normal, podem até sentir algumas insónias e ficar mais emotivas, sensíveis a coisas que não eram antes. Isso também é natural. No entanto, se estiveres a sentir com persistência dificuldade em concentrar-se na tua vida diária, problemas de performance, por exemplo no teu trabalho ou em casa, sentimentos de desespero, sensação frequente de medo e de preocupação, de inquietação, pensamentos de preocupação e expectativa muito constantes, pensamentos obsessivos persistentes, uma sensação frequente, por exemplo, de pânico, dificuldade em desfrutar das coisas simples da vida que anteriormente faziam sentir tão bem, fadiga severa, irritabilidade, padrões de sono alterados e perturbados, se sentires palpitações cardíacas, ondas de calor, tonturas, náuseas, tensão muscular, por exemplo, as conhecidas contrações prematuras, se sentires estes níveis elevados de alguns ou apenas alguns destes sintomas, não é normal e saudável e definitivamente afeta ou vai afetar a tua capacidade de funcionar normalmente. Então como é que estes níveis elevados de ansiedade vão poder afetar tanto a mãe como o bebê? Quando uma mulher está grávida, ela é afetada com elevados níveis de ansiedade e se isso acontecer, então como é que os níveis elevados de ansiedade poderão afetar a mãe e o bebê? Quando uma mulher está grávida e é afetada com elevados níveis de ansiedade, pode desenvolver mais problemas físicos em comparação com outras mulheres grávidas. Vai ter mais probabilidade de requerer uma cesariana primária ou de desenvolver estresse pós-traumático e depressão pós-parto. Elevados níveis de ansiedade a longo prazo também estão associados ao aumento de risco de parto prematuro, baixo peso à nascença e baixa pontuação no teste de APGAR no recém-nascido. Efeitos a longo prazo, por exemplo, associados ao estresse e à ansiedade materna, incluem um aumento das reações emocionais do bebê, problemas de atenção, de agitação, de redução do vínculo entre a mãe e o bebê. E as hormonas associadas ao estresse são ativadas com a ansiedade e afetam tanto a mãe como o bebê, afetando também o desenvolvimento emocional e mental do bebê. Então, como é que nós podemos aprender a gerir a ansiedade na gravidez? Atualmente existem formas eficazes no tratamento da ansiedade durante a gravidez e as mulheres já não precisam de se sentir sem apoio. Lembrem-se que nesta equação há mais um membro na vossa equipa e esse é o vosso bebê que está sempre aqui para vos ajudar. Foi demonstrado que as técnicas de respiração, de relaxamento, do yoga, reduzem significativamente a ansiedade durante a gravidez e que isso não inclui qualquer toma de medicamentos. No meu programa de yoga para a ansiedade, que recomendo também para as mães grávidas, a mãe vai aprender que as nossas emoções são também sensações físicas e vai trabalhar o corpo e a sua consciência corporal, vai melhorar a sua capacidade de observação interior, aprender a sentir e a incorporar novas sensações, novas memórias no seu corpo. É necessário primeiro mudar a forma como o nosso corpo se sente para que possamos mudar também a nossa mente para melhorar essa regulação do nosso sistema central nervoso, criando novos padrões e novos hábitos mais saudáveis, tanto para a mãe como para o bebê. É um treino de criar e observar novas sensações físicas, criando assim novas memórias positivas, para transformarmos a nossa mente e como qualquer outro treino, quanto mais praticarmos, melhor ficamos.